Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta quarta-feira, 17 de abril. Tecnologia no combate ao crime. Guarda Municipal de Porto Alegre testa novo aplicativo que identifica veículos roubados ou furtados. Em visita ao Vaticano, o governador Eduardo Leite convida Papa Francisco para visitar o Rio Grande do Sul. Uma análise dos possíveis impactos da alta do dólar no bolso dos consumidores. E a história da advogada que trocou a carreira no direito pelo artesanato em cerâmica. Porto Alegre ganha uma nova ferramenta de combate ao crime. Um aplicativo em teste pela Guarda Municipal identifica veículos roubados ou furtados. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, mais de 600 carros e motos foram alvo de bandidos só no primeiro trimestre deste ano. Denominado Horus NG, o novo aplicativo faz análise de placas em tempo real, utilizando a câmera de um smartphone. Na tela do celular, a cor verde indica que o automóvel ou moto está sem restrição. A cor amarela aponta uma restrição administrativa. Já a cor vermelha significa que há uma ocorrência que pode ser furto ou roubo. Essa ferramenta vem para complementar o cercamento eletrônico na nossa cidade. Além do monitoramento fixo que nós já temos nas saídas e nas rotas da nossa cidade, nós temos agora as viaturas com câmeras com capacidade de identificar veículos de furto e roubo. Isso vai agilizar e vai facilitar a atuação do agente de campo, seja ele da Brigada Militar ou da Guarda Municipal. O comandante explica a conduta dos agentes da Guarda Municipal ao detectarem um carro furtado ou roubado, após a fase de teste. O principal protocolo da segurança pública é a integração. Nós vamos efetuar a comunicação aos órgãos de segurança do Estado, mas havendo possibilidade da Guarda atuar com todas as questões de segurança e legalidade, a Guarda vai poder atuar também. O aplicativo foi desenvolvido pela empresa de tecnologia da informação e comunicação de Porto Alegre. É impossível a gente pensar em segurança pública apenas com efetivo humano. Então, o nosso objetivo é ganhar celeridade e efetividade utilizando a inteligência artificial e os equipamentos. Assim, a gente consegue, aliado à inteligência humana, multiplicar e acelerar cada vez mais a segurança pública. Além do furto e roubo de carros e motos, a intenção é auxiliar no combate a outros crimes. É comum o uso destes veículos em assaltos ou à venda para desmanches, alimentando o mercado ilegal de peças. E o Papa Francisco foi convidado para visitar o Rio Grande do Sul em 2026. O sumo pontífice recebeu hoje no Vaticano o governador Eduardo Leite, que lidera uma missão gaúcha na Europa. Acompanhado pela comitiva do Estado, Leite circulou pelo Vaticano. A data para a visita do Papa foi sugerida porque daqui a dois anos vão se completar quatro séculos da chegada à região das missões dos padres jesuítas, ordem à qual pertenceu Francisco. No encontro, o governador entregou ao líder da Igreja Católica camisas do Brasil de Pelotas e da dupla Grenal, além de uma escultura das ruínas de São Miguel feita por Regesmar Martins. O Papa tem ligações familiares com a cidade do sul do Estado. Um tio dele que viveu lá, então ele conhece bem a cidade. E aí uma pequena brincadeira, porque quando estava falando em espanhol justamente, que sabia que o Papa estive muitas vezes em pelotas, em espanhol, quem conhece, estar em pelotas significa estar nu. E tive que explicar rapidamente a quem estava à volta, estar em pelotas é estar na cidade de pelotas. E o Papa brincou assim, não, eu tive tio lá, então sei muito bem. Eu estive algumas vezes em pelotas, mas o meu tio estava em pelotas por muitos anos, por muito tempo, então essa foi a brincadeira ali. Mas enfim, o Papa muito gentil, muito amável e deixamos esse registro do nosso convite. E o assunto agora é a alta do dólar. Nos últimos dias, a moeda americana atingiu o maior patamar em mais de um ano, R$ 5,28. Hoje o valor recuou um pouco para R$ 5,24. A cotação disparou pressionada por fatores como a escalada das tensões no Oriente Médio, a alta dos juros nos Estados Unidos e questões internas relacionadas à política fiscal brasileira. Mas como será que essa alta afeta os preços aqui no Brasil? Quem analisa para a gente é o economista Flávio Flingespan. Flávio, seja muito bem-vindo aqui ao Redação TVE. Eu gostaria de começar lhe perguntando, afinal de contas, quais são então os principais impactos do dólar alto no bolso dos consumidores aqui? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. O dólar sempre é uma variável muito importante, é um preço muito importante na economia brasileira, assim como na economia de qualquer país. Porque todos os países importam mercadorias. É normal isso, né? Nenhum país é completamente autônomo, nem deve ser, de produzir tudo o que consome. Portanto, é necessário sempre importar. E quando a gente fala em importação, a gente está falando em dólar, está falando em taxa de câmbio. Toda vez que sobe o preço do dólar, as importações ficam mais caras. Isso naturalmente repercute, então, em todas as nossas cadeias produtivas, porque sempre tem produtos importados atrás do que a gente produz no Brasil e nos outros países. Muitas vezes os consumidores não enxergam isso, porque são, por exemplo, matérias-primas industriais, da indústria química, da indústria farmacêutica, de metais, de uma série de produtos, que a gente não enxerga no dia a dia, porque só enxerga depois essas matérias-primas transformadas em produtos finais. Mas, com certeza, ali atrás tem uma matéria-prima importada e, portanto, com o dólar mais alto, a tendência é alguns preços se elevarem, ainda que não muito. Ou seja, realmente deve pressionar a inflação. Existem setores que são mais suscetíveis a esse impacto, que tem uma relação direta com a alta do dólar, preços subindo rapidamente? Certamente. Quem mais depende de importações vai sofrer mais o impacto. Mas é bom alertar, não é alguma coisa assim estratosférica. Até porque não se espera que o dólar vá subir muito ou vá continuar subindo muito. Então, há, sim, algum impacto, há preocupação do governo nesse sentido, mas não é algo do tipo que a gente deva fazer um alerta de que a inflação vai disparar, vai se sentir isso generalizadamente, com uma amplitude muito grande. Não é verdade. Agora, setores que dependem mais de importação, por exemplo, combustíveis, por exemplo, esses que eu citei antes, da indústria química, farmacêutica, a indústria que depende de importação de material eletrônico, microeletrônico, que depende de chips. Chips a gente importa praticamente 100% do que se usa na indústria brasileira. Então, todos esses que dependem mais de importação dependem mais da taxa de câmbio. A gente viu hoje que o dólar recuou um pouquinho já, né? A expectativa para os próximos meses qual é? A tendência é de que essa alta seja temporária ou deve-se manter aí um dólar mais alto por um bom tempo ainda? Olha, essa é a pergunta mais difícil de responder, né? A gente não tem certeza sobre esses movimentos. Eu tenho uma expectativa muito pessoal de que é algo que não deve se alastrar muito, nem no tempo, nem em magnitude. Mas depende muito de fatores externos que a gente não controla. Por exemplo, cita-se aí na abertura da entrevista, né? A taxa de juros americana. Nós não temos o menor controle sobre isso. E quando a expectativa da taxa de juros americana é de se manter alta, como ela tem se mantido nos últimos tempos, isso atrai dólares daqui para o mercado americano. A gente sente a escassez de dólares no Brasil. E, portanto, há uma tendência de aumentar o preço do dólar. Esse movimento vai ser frequente e cada vez mais forte nos próximos meses? Não se pode afirmar nem que sim, nem que não. Eu tenho a expectativa de que não. Portanto, esse impacto que a gente está vendo nesses dias me parece que não deve durar muito tempo, nem com tanta amplitude. Assim como as tensões internacionais que citassem também. A questão da escalada lá do conflito no Oriente Médio. Até que ponto isso vai para frente? E se isso for para frente, até que ponto influencia o preço do petróleo internacional? Se houver uma influência significativa no preço do petróleo, não há dúvida, a inflação no mundo inteiro vai sofrer com isso. Porque todo mundo depende do petróleo do Oriente Médio. Agora, o que depende do Brasil é realmente a definição da política fiscal. E essa semana foram feitos novos anúncios, metas fiscais um pouco menos ambiciosas. Qual o impacto que isso deve ter sobre inflação e taxa de juros que a gente vinha em uma expectativa de queda? Essa é a questão doméstica desse cenário todo de turbulência desses últimos dias. Eu acho que isso tem muito a ver com o ambiente do próprio mercado financeiro. Como o mercado financeiro interpreta as notícias. Veja bem, o que o governo disse essa semana? Que ia mexer um pouco nas metas fiscais que estavam pré-anunciadas desde lá de aproximadamente um ano atrás, no início de 2023. Ia mexer no sentido de economizar menos recursos do que estavam previstos. Era alguma coisa que o mercado financeiro, desde lá de um ano atrás, já vinha projetando. Dizendo que o governo não vai conseguir cumprir a meta que colocou publicamente. Agora, quando o governo diz que efetivamente vai mexer na meta, dá um estresse no mercado financeiro, como se o mercado financeiro não soubesse disso desde há um ano atrás e constantemente coloca na imprensa a sua visão de que a meta não seria cumprida. Agora, independentemente de como a gente interpreta o fato, ou como a gente gostaria que fosse, o que interessa aí é o efeito. E o efeito é, quando o mercado financeiro estressa, isso dá efeito sobre o dólar e, eventualmente, sobre a taxa de juros. É o que aconteceu essa semana. O mercado financeiro estressou com a notícia que, digamos assim, ele já conhecia há muito tempo, mas saiu finalmente da boca do próprio governo, de que as metas fiscais não seriam cumpridas exatamente conforme foram previstas no início de 2023. Isso faz com que a expectativa de redução de juros, o caminho que a gente tinha de redução de juros, se coloque em dúvida para as próximas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Eu acredito que a taxa de juros vai continuar baixando, sim. Talvez sofra algum ritmo, sofra um pouquinho no seu ritmo de queda, mas não acredito em interrupções significativas do processo de redução dos juros que a gente vem vivendo. Está certo. Conversamos com o economista Flávio Flingespan, avaliando aí o cenário de inflação e juros, impactos da alta do dólar também. Vamos seguir acompanhando os movimentos da economia na torcida, claro, para que os preços se mantenham estáveis. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigado. Boa noite para vocês. E esta quarta-feira marcou o retorno do projeto social para a Mar Porto Alegre, do barco Cisne Branco. A navegação no Guaíba hoje foi com duas entidades que cuidam de crianças e jovens autistas. O passeio gratuito direcionado para ONGs e trabalhos sociais volta após a pandemia e segue até outubro. Muita expectativa envolvida, desde a checagem do nome na lista até o embarque em um dos símbolos da capital gaúcha, o barco Cisne Branco. É que para a maioria foi dia de estreia nas águas. Eu nunca dei do barco. Está ansiosa? Sim. O que você acha que a gente vai encontrar pelo caminho? Peixe, cataloguia. Nunca tinha andado, nunca. Nem de barco? Nem de avião. Como é que tu anda por aí? De carro, de ônibus. E o que tu está achando dessa experiência de olhar Porto Alegre assim, dessa visão do rio? Incrível. É o melhor dia da minha vida. Pois o projeto Para a Mar Porto Alegre nasceu depois do naufrágio do Cisne Branco em 2016, retribuindo o apoio da comunidade local e até de fora de Porto Alegre. Os passeios gratuitos para entidades foram suspensos na pandemia e retornaram hoje. Ao todo, embarcaram 150 passageiros ilustres, crianças, jovens e responsáveis que integram o projeto Angelina Luz, representando o movimento Orgulho Autista Brasil e a Associação dos Familiares, Amigos e Pais de Autistas, a FAPA. Os marinheiros explicaram as questões de segurança aos pais e tudo foi adaptado para a gurizada ficar à vontade para se divertir. A gente tem um protocolo todo diferente hoje, em função do público também, adaptado. Não vamos fazer uma locução, uma música muito baixinha. Então, algumas coisas, alguns cuidados que precisam em função do protocolo deles. E cada grupo que vem, a gente também adapta. Poxa, a gente vive aqui na cidade de Porto Alegre e muitas pessoas não têm oportunidade de conhecer. Por esse lado mais bonito, claro. A gente sabe da importância dessa mudança do dia a dia, de sair um pouco da rotina, de poder participar de um trabalho tão bacana. A gente convida toda a família para vir junto, além da criança que tem o autismo, os irmãos e os familiares também podem nos acompanhar. Um dia de presente para ver os prédios na linha da cidade e a vida diferente ali do outro lado, nas ilhas. A Tayla estava assim, se segurando no começo, mas no final tudo passou. Estava com medo. O barco anda muito rápido, é devagar, como é que é? É devagar, igual um caracol. Caracol, ó. Sim, um passeio de barco pelo Guaíba, mas mais do que essa paisagem bonita da cidade, eles vão levar daqui experiências e novas perspectivas de vida. Olha o Ângelo, que já veio com a camiseta do super-herói certo para assumir o timão. Capitão? Ângelo. E para onde tu vai levar a gente, capitão? No Guaíba, é uma ilha. Uma viagem para as ilhas? Sim. Como é que está a condição da navegação hoje? Está tranquila, está difícil? É, está tranquila. Pois o Murilo resolveu também assumir outro papel, o meu, no caso. Eu só me importo o Murilo. E quem tu vai entrevistar, repórter? Repórter, aqui lá. Ah, sim, eu vou perder meu emprego? Tu vai roubar meu microfone? Eu vou perder meu emprego, meu? Ei, vocês lá! Algo que para eles é único e inusitado, isso é para a gente, deixa o meu coração bem quentinho, sabe? Muito quentinho, que para a gente que luta todos os dias, todos os dias, por pertencer, existir, né? Por acesso a direitos adquiridos, né? Uma luta constante, né? Sobre vidas, tá? Que hoje é incrível, né? Ver cada sorriso, afeição de uma mãe atípica, né? Alegre, um olho brilhando, isso não tem valor inestimável para nós. E já estão abertas as inscrições para a quinta edição do Pedal da Paz, que acontece no próximo sábado, aqui em Porto Alegre. O evento é alusivo ao Dia Internacional do Ciclista, que foi comemorado no dia 15 de abril, e também ao Dia Nacional da Paz no Trânsito, em 21 de abril. Este ano, o passeio ciclístico vai contar com a participação do Pedal da CERGS, a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, que fundou um grupo com o objetivo de possibilitar às pessoas cegas ou com baixa visão pedalar pelas ruas de Porto Alegre junto com amigos e familiares. As bicicletas vão ter uma pessoa guia e uma pessoa com deficiência visual pedalando juntas. O trajeto é de 10 quilômetros, com início na Praça Júlio Mesquita, seguindo pela Avenida Presidente João Goulart, Avenida Edivaldo Pereira Paiva e Avenida Padre Cacique, até o Pontal Shopping. Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente no site da Prefeitura e levar um quilo de alimento não perecível, que será doado a uma instituição filantrópica cadastrada. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo. E a história da advogada que trocou a carreira no direito pelo artesanato em argila. Depois de uma tarde ensolarada em Porto Alegre, a noite começa com o céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura em leve declínio, na casa dos 19 graus. Estamos de volta com uma notícia triste. Subiu para 54 o número de mortes provocadas pelas enchentes de setembro do ano passado no Vale do Taquari. Foi confirmada hoje a identificação de mais uma vítima. Conforme o Instituto Geral de Perícias, trata-se de uma moradora do município de Roca Salles. O corpo dela foi encontrado flutuando nas águas do rio Taquari na altura de Lajeado, ainda no mês de janeiro. Quatro pessoas continuam desaparecidas. E seguimos com as informações do tempo. Amanhã, o sol continua predominando em todo o Rio Grande do Sul. E é bom separar um casaco para usar logo cedo, viu? Porque o dia amanhece com temperaturas mais baixas. Confira a previsão. Nesta quinta-feira, uma massa de ar seco deixa o céu aberto na maior parte do estado. A exceção fica por conta do sul e de parte do litoral norte, onde o sol aparece entre poucas nuvens. E as temperaturas seguem em declínio, com frio mais intenso pela manhã. Em Porto Alegre, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Variação entre 12 e 21 em Cruz Alta. E em Canguçu, o dia começa com friozinho de 9 graus. À tarde, os termômetros alcançam os 19. E agora nós vamos mostrar a arte de uma ceramista que está fazendo o maior sucesso lá no centro do estado. Ela trocou a carreira no direito pelo artesanato em argila. E adotou para a vida os aprendizados que teve no trabalho com a cerâmica. A reportagem é da TV Cachoeira, nossa parceira lá na região central. A Letícia é dessas pessoas que mostra e fala sobre o trabalho que faz com paixão e naturalidade. Através do expositor, com algumas peças em cerâmica produzidas por ela e em diferentes estágios de confecção, ela revela a essência do que faz. Que cada peça passa por diferentes etapas, exige criatividade, delicadeza, paciência e tempo. Essas canecas, por exemplo, foram moldadas e na etapa inicial precisam de 7 a 10 dias para secar naturalmente e na sombra. Só depois irão para o forno, onde durante muitas horas e sob alta temperatura, a argila se transformará em cerâmica. E isso é só o começo do processo. Letícia, o forno é uma parte fundamental, importante, indispensável no trabalho, né? Que mais uma vez reafirma aquele lance de que para cada peça não é só a questão do teu trabalho, é a questão de tempo também. Tudo isso tem que contabilizar, né? Tudo. Por isso que a cerâmica é um processo lento e tem que ter paciência. Se for encomenda, no mínimo 45 dias para todo o processo ficar pronto, em função das queimas, né? Não existe cerâmica sem forno. Cada peça passa duas vezes pelo forno, né? A primeira queima a 900 mil graus, que é quando a argila vira cerâmica e depois, quando eu esmalto, ela volta para o forno e sai a peça pronta, né? Mas, cada fornada, cada queima de biscoito leva umas nove horas, nove horas e meia e a de esmalte é mais longa, mais alta, 1250 graus e em torno de 11 horas para queimar. Até o forno resfriar e tu conseguir abrir ele também, leva em torno de dois a três dias. Mais tempo. Mais tempo. Então, só de forno, se tudo der certo, é seis, sete dias, né? A Letícia optou pela argila Egito, que por ser mais resistente, é ideal para a confecção de utilitários, que podem ir ao micro-ondas, lavar louças, congelador e forno. Além do fator tempo, outra faceta curiosa da cerâmica é que uma peça sempre fica diferente da outra, seja no formato ou na cor, mesmo que passem pelos mesmos processos. Cada peça se torna única, cada peça se torna uma cerâmica artesanal. O nome que ela adotou para a arte que faz. Gente, trabalhar com cerâmica, eu já percebi que é totalmente imprevisível. A Letícia elaborou, digamos que uma cartela de cores, de processos que ela mais ou menos já domina, mas sempre no finalzinho alguma coisa fica diferente. Um exemplo, este coador, segundo ela, era para ter sido azul. Lá dentro tem o resquício da cor que deveria ser, só que ele ficou assim, meio puxado ao verde, ao cinza, uma cor bem diferente. Mas o inegável é que, mesmo saindo fora do padrão, a peça ficou linda, né? A cerâmica é um trabalho imprevisível e que a gente não tem tanto controle. O certo é sempre testar antes, né? Então, eu trabalho com certas cores que eu já testei, que eu já fiz, assim, por exemplo. E, então, é a forma que eu tenho de controlar essa etapa. Mas sempre pode ter uma surpresa no final, né? Como é que é para ti? Porque, possivelmente, a cada peça tu faz imaginando o resultado final. E eu acho que, inclusive, é questão de encomendas também. As pessoas têm uma certa expectativa. Mas a margem de erro sempre é considerada. De erro, digamos assim, a margem de diferenças. Isso. Isso é o mais difícil da cerâmica, né? Trabalhar com expectativas. Cada peça vai ser única exatamente por isso. É um material natural, desde a argila até o esmalte. Então, eu não tenho como dar 100% de garantia que vai dar tudo certo, né? É muito estudo, paciência para fazer cada etapa, não pular as etapas. E para ter o mínimo de controle no resultado final. Ela tem formação em Direito. Mas durante a pandemia, em 2020, 2021, quando passou por uma fase difícil, decidiu dar vazão à simpatia que tinha pela cerâmica. Estudou, pesquisou, começou a produzir e, quando percebeu que as peças caíam no gosto das pessoas, teve certeza que estava no caminho certo. E o principal disso tudo é que os processos exigidos pela cerâmica se tornaram aliados e ensinamentos que ela adotou para a vida. É uma terapia na prática, né? A cerâmica, ela ensina tudo aquilo que todos nós deveríamos praticar no nosso dia a dia. Que é ter paciência, saber que a gente não tem o controle de tudo, embora a gente queira, né? Que a gente tem que fazer o nosso melhor, sabendo que pode dar certo, mas também pode dar errado. E a gente tem que começar tudo de novo e não tem problema, né? E ver que as coisas podem ser imperfeitas, a vida é imperfeita, mas ela pode ser muito bonita. Isso aí, a beleza das coisas imperfeitas. O Redação TVA está chegando ao fim. Fechamos a edição de hoje ao som do Quarteto BB Jazz, atração de amanhã lá no Café Fonfon, às 9 da noite, aqui em Porto Alegre. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.